Essa é uma data especial para todas as mães de Tris Idela do Vale, porque hoje está acontecendo a sexta edição do Bingão das Mães aqui do município, com seis super premiações. Entre as premiações está uma motocicleta Honda Pop zero quilômetro e nesse momento a Praça de Aventos está lotada. Uma multidão de mães veio para marcar as cartelas que foram distribuídas pela Prefeitura Municipal. É uma realização da Prefeitura Municipal de Tris Idela do Vale, através da Secretaria de Assistência Social, com o apoio do deputado estadual Vinícius Louro. E hoje aqui presente também o vice-prefeito de Tris Idela do Vale, Deilson Balé, o prefeito Fred Maia, a secretária de Assistência Social, a Dina. Nós somos com muito carinho, que a gente preparou essa programação. Como ano passado nós não pudemos fazer o bingo por conta das inundações, esse ano o prefeito, logo em janeiro, Dina, vamos fazer esse bingão. Eu quero ajudar minhas mães, essas mulheres trabalhadoras de Tris Idela do Vale. E nós, juntamente com a nossa equipe, organizamos toda semana de atividades do Dia da Mãe, finalizando com um grande bingão. O que você tem a dizer para as mães de Tris Idela do Vale e também para as pessoas que proporcionaram esse momento? Eu só tenho a agradecer a Deus em primeiro lugar e também dizer a cada mãe que se sinta abraçada, acolhida pela Prefeitura Municipal e a Assistência Social. Estamos de portas abertas, é uma gestão nova onde estamos procurando acolher cada vez mais a nossa população. Desde já eu quero pedir desculpa por alguma coisa que não saiu do agrado, mas estamos procurando acertar. Mas eu só posso acertar com a ajuda da população, que eu dependo deles para que o trabalho aconteça. Como foram os apoios? Ah, temos nossos colaboradores, nosso deputado Vinícius Moura, algumas lojas também que nos ajudaram. E eu só tenho a agradecer ao nosso prefeito Fred Maia, que teve toda a sensibilidade em realizar esse bingão. Deputado, o senhor hoje aqui em Tris Idela do Vale comemorando o Dia das Mães com todo esse público no sexto bingão das mães aqui de Tris Idela do Vale, ao lado do prefeito Fred Maia, que foi o prefeito onde o senhor começou a sua carreira política. Eu creio que é um momento especial. Com certeza, isso se chama parceria. O prefeito Fred Maia dá de parabéns, a secretária de Assistência Social, Dina Selma, aqui toda a equipe da prefeitura, o Fred Maia agora mesmo falou. É uma grande gestão onde dá exemplo a todo o estado do Maranhão. Mas se não fosse toda uma equipe ao seu redor, ele sozinho não conseguiria fazer. Eu fico muito satisfeito de fazer parte da história de Tris Idela do Vale, fazer parte desse grupo político, porque é um grupo que tem responsabilidade, a capacidade de estar mostrando o que é gerir, ter uma gestão. Eu aqui agora, dentro desse bingão, onde a gente está ajudando, contribuindo o prefeito, a gente vê uma cidade cuidada, limpa, zelada, porque o prefeito Fred Maia sempre foi um administrador. E o que nós precisamos para as gestões, para os municípios, são pessoas que saibam administrar. Nós conseguimos o asfalto para Tris Idela do Vale, eu e Fred Maia, mas o Fred Maia foi mais além. Ele hoje sinalizou a cidade todinha, dando dignidade aos pedestres, à população, e isso que a gente estava precisando. Fred Maia mexeu com a segurança que está aí, sendo hoje a cidade videomonitorada. A saúde nem se fala, cidades vizinhas vêm para o município de Tris Idela do Vale. E aqui no Dia das Mães, uma festividade, é tradição hoje em Tris Idela do Vale, essa festividade do Dia das Mães, com todos esses prêmios, e a gente fica feliz de fazer essa parceria e está dando certo e exemplo a todo o Estado do Maranhão. E um recado especial nessa data para todas as mães do Estado do Maranhão? Olha, primeiramente eu quero parabenizar minha mãe, Adelaide, minha avó, Socorro, a primeira-dama, Vanessa, todas as mães de Tris Idela do Vale, de Pedreiras, Médio Mearim, do Maranhão e do Brasil. Porque é um dia especial, se não fossem vocês, a gente não estaria aqui. E eu fico muito feliz de estar hoje comemorando essa data especial do lado do meu amigo, o prefeito Fred Maia, o prefeito esse que trabalha bastante em prol da sociedade. É uma maneira de confraternizar com todas as mães de Tris Idela do Vale. Todas as casas, sem exceção, nós temos em torno de 6.500 residências. Nós mandamos confeccionar 15 mil cartelas. Então todas as casas foram entregues cartelas para dizer, ah, eu recebi, fulano, mas todo mundo recebeu. Então quem recebeu está aqui para ser sorteado esses prêmios. Agradecer a parceria com o deputado Vinícius Louro, que muito colaborou também para que esse bingo também se realizasse. Ao nosso amigo empresário Raimundo Louro também, aos nossos amigos que ajudaram. Enfim, a todos que fazem a prefeitura, a Secretaria de Ação Social, a Dina Selma, toda a sua equipe. Ao Marquinhos, que também se empenha aqui na locução. E só quero dizer que Tris Idela está aí, cada vez mais inovando, fazendo o diferente para trazer cada vez mais novidades para a população de Tris Idela do Vale. E especialmente hoje as mães, a gente só deseja todas que tenham um feliz dia das mães, que sejam bem felizes com seus filhos, com seus maridos. E que seja todo mundo muito, viva bem em Tris Idela do Vale, cada vez mais. É o que eu desejo a todas as mães em Tris Idela do Vale hoje. Todos os anos, como é de costume, a prefeitura, o prefeito Fred Maia tem a iniciativa, né. Claro que sempre com o apoio do nosso deputado, honrando os votos que recebe aqui na nossa cidade, também no Maranhão, né. A gente realiza esse evento, né, esse sorteio, para que as pessoas de Tris Idela possam ser sorteadas com esses brindes, né. Vários brindes, vários prêmios, para que possam ser agraciados. Hoje é o dia das mães, né, a verdadeira mulher, a cuidadora, aquela que realmente se doa, não só para a vida, mas como para seus filhos. E eu quero aqui aproveitar o momento para desejar um feliz dia das mães a todas as mães, não só a Tris Idela, mas de todo o Brasil, de todo o nosso Maranhão, de todo o mundo. E que elas possam, sim, continuar sempre com essa força, com essa coragem, determinação para cuidar da sua vida e de seus filhos. Sueli, como é para você ganhar esse prêmio, nesse dia especial, que é o dia das mães? É, é uma data, assim, muito importante, né. Eu estou muito gratificante de ter recebido esse prêmio do Fred Maia, né. E é isso, eu estou muito alegre. Você já tinha ganhado alguma coisa em algum bimbo? Não, eu tinha ganhado ainda. Primeira vez? Primeira vez. E a sensação? Ótima. Está abarcando quantas cartelas? Duas. Luísa, feliz em ganhar esse prêmio? Muito feliz, é a primeira vez, eu sou a mulher mais feliz do mundo. Para onde? Rua Nova Jerusalém. O que você tem a dizer para o prefeito e para quem organizou esse show de prêmios? Ave Maria, só alegria, paz amor e muito obrigado para eles, os prefeitos que organizaram. E um prêmio muito feliz para as mães, né, que todas ganham muito mais. Está nervosa, mulher? Muito, tremendo. E uma aniversariando hoje? Com certeza. Como é para você aniversariar nessa data especial e levar para casa esse prêmio? É lindo demais, maravilhoso, eu amei demais. O que você tem a dizer para quem organizou esse bingão? É muita saúde, felicidade, eu dei muitos anos de vida para ele, o Fred Maia. Eu sei que é até assim meio conveniente perguntar a idade de uma mulher, mas dá para revelar a idade? Segredo. Só para nós dois, mulher. Segredo. Me sinto muito agradecida, porque é pela primeira vez que eu ganho, nunca tinha ganhado nenhum bingo. A senhora tinha recebido quantas cartelas? Uma e quando eu cheguei aqui eu ganhei mais outra. A senhora tem a dizer para quem organizou esse bingão? Que a gente está de parabéns e que acontece muitas vezes esse bingo. Residem em qual rua? Na rua 1, casa 28, Barra Aeroporto. Dona Raimunda, feliz em levar esse ar-condicionado para casa? Muito feliz, muito feliz, emocionada, fiquei trêmula. A senhora esperava ser contemplada hoje? Ah, sim, na hora que eu ganhei as cartelas eu pedi a Deus que me desse um prêmio. Já saiu na esperança? Na esperança de ganhar um prêmio. Residem de onde? A senhora mora onde? No loteamento São José, Avenida Zé da Preta. O que a senhora tem a dizer para quem organizou esse bingão? Está de parabéns, já está com quatro anos que eu venho e está de parabéns. Agora vai dormir no geladinho hoje. Parabéns ao prefeito Fred Maia e toda a organização. Então, de parabéns. A sua irmã não pôde comparecer? A sua irmã não pôde comparecer? Não, porque ela está operada. Ela fez a cirurgia de vesícula, ainda não tirou nem os pontos ainda. Qual o nome da sua irmã? Maria da Conceição. E como é para a senhora representar a sua irmã nesse momento especial, levando dois prêmios para casa? Foi um prazer, pela primeira vez que eu estou ganhando um brinde das mães. Todo ano eu participo, mas esse é o primeiro ano que eu estou ganhando. Vocês residem aonde? Aqui na rua São Tontão, em 522, próxima à Praça Joaquim Dino. O que a senhora tem a dizer para quem organizou esse bingão? Ah, que continua organizando para a gente ganhar, que é muito bom. E sai para muita gente. Bem, gente, nesse momento o bingão acabou e o ganhador já está aqui. É o Alain, que reside aqui em Trisidela do Vale, veio participar desse grande evento, ao lado do deputado estadual Vinícius Louro, ao lado do Fred Maia, do vice-prefeito Davidson Balé. Alain, rapaz, fale para a gente da emoção de conquistar esse superprêmio. Rapaz, eu queria agradecer a administração, a iniciativa, né, que ele faz esse evento todo ano para as mães de Trisidela do Vale e que cada ano mais possa melhorar, né, que é só uma coisa boa para nós aqui de Trisidela. O deputado estadual Vinícius Louro também apoiou esse grande evento. O que é que você tem a dizer para ele num momento como esse? É, né, como todo ano mesmo ele apoia, né, nunca deixou de apoiar o povo de Trisidela do Vale, da nossa região todinha aqui, né. Então eu ia agradecer também a ele e a todo mundo aqui de Trisidela do Vale. Já tinha sido premiado alguma vez? Nunca, nunca. Primeira vez, nunca nem imaginava. Eu estava com a cartela na mão, aí o biciclão, aí eu disse, sim, rapaz, é eu, aí corri. A gente vai ver também que o senhor vai trocar de capacete, que o deputado prometeu um capacete, vai sair de tanque cheio através do prefeito Fred Maia e também vai ganhar uma habilitação, mas já é habilitado? Já, já tenho habilitação, mas eu vou aproveitar, já tenho uma menina de maior, vou dar para a minha filha. Passar para ela, né? Pô, vou dar para ela. O prefeito também aqui presente, o que você tem a dizer para ele? Rapaz, aqui é gente boa, gente da gente aqui, né, tanto ele como o pai dele, a mãe dele, então só tenho a agradecer. E é o vice-prefeito que vai mandar emplacar a moto? Pois se ele falou, está falado. Confia na conversa do homem? Na hora que falou, está dito. Seu nome completo? Alain Alex Sampalhano. Tá certo, o Alain foi o grande vencedor, que levou o maior prêmio, o sexto prêmio, que é essa motocicleta Honda Pop Zero Kilômetro. Olha, além da motocicleta, o deputado estadual Vinícius Louro doou um capacete para ele, o prefeito Fred Maia disse que vai encher o tanque da motocicleta com gasolina, e também o vice-prefeito, Davidson Balé, garantiu que vai dar o emplacamento da moto. Gente, esse foi mais um bingão aqui da cidade de Trisidela do Vale, o sexto bingão das mães, com essa multidão aqui na Praça de Eventos, no centro de Trisidela.